Fala galera tudo bem com vocês hoje eu tô aqui para mostrar um aplicativo chamado addons que eu tô baixando todos os addons que eu mostro é nele galera nele sim não deixe seu like se inscreve no canal e para você baixar ele é só você ir na Play Store e pesquisar addons e pronto olha aqui então se você querer baixar tipo algum addon nele é só você clicar no onde ele quer ó clica na foto cliquei e aí ó tem até onde ele suporta ele suporta aqui em cima ó aqui em cima tá escrito suportes ele suporta até a versão do Minecraft 1.12.1.1 aí tá aqui as fotos as imagens do negócio do addon da cidade aí você aperta aqui em download vai aparecer aqui um aplicativo aqui normal pera aí eu falei que era um aplicativo mas é isso aqui o aplicativo tá aí aqui a gente aperta install ok e a gente vai entrar no Minecraft aqui a gente vai entrar e vamos lá Ah também eu depois eu vou mostrar para vocês a aba de pesquisa aí aqui ó importação de nível iniciada importação de nível concluída com sucesso aí ó a gente vai aqui jogar e aí a gente vai procurar aqui eu normalmente procuro assim porque tem mais chance de estar lá no fundo aqui cadê eu não achei é mas aí você vai procurando pelo nome aí sempre aí é isso mas agora eu vou mostrar lá no que não é de cidade para vocês então bora lá volta aqui no addon sai aqui vou mostrar um addon de herói aí você vai aqui em search você vai aqui onde tá verde agora já tava pesquisado aqui spider-man homem-aranha porque é inglês vou pesquisar aqui aí tá aqui ó é aquilo aquilo lá o addon que eu mostrei para vocês acho que foi ontem não foi muito tempo não foi ontem não óbvio que não então suporta até a versão 1.12.0.28 ó é esse cara tá um pouquinho mais pro que é é ele é o criador do mod no addon né isso aqui é um addon ou não é mod? é mod então tá é isso eu vou ficando por aqui deixa o seu like se inscreve no canal e é isso tchau 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 Obrigado.